Atenção galera, você já conhece a Deleve Modas, loja de roupas, estilo, elegância aqui. Ali é a Avenida Presidente Castelo Branco, aqui a Deleve Modas, aqui a loja Vem Que Tem Acessórios, ali o Mercantil Tem de Tudo. Nós estamos na rua Alexandre Joca, no centro de Horizonte, então você que vem aqui pro Tem de Tudo, vem até aqui na Deleve Modas, você vai encontrar a melhor qualidade em roupa masculina e feminina, isso mesmo. Olha, vestidos, elegância, você encontra aqui na Deleve Modas. Olha só galera, a elegância, a loja bem arrumadinha, esperando você. Bolsas femininas e muito mais você encontra aqui na Deleve, olha só. Também você, homem elegante, que busca o melhor da moda masculina, na Deleve Modas você vai encontrar o melhor pra você. Vários produtos, também moda masculina, Binclass, MR2 e muito mais você encontra aqui na Deleve Modas. Vestindo bem, vestindo com qualidade, vem pra cá, traz a sua família no melhor lugar. Clique no botão, sabe a mais? E vem pra cá, Deleve Modas, a melhor de Horizonte.